Às vezes, mas são coisas que não é desconhecido para a gente, os vegetais e tal. Então, no fundo, falta realmente um pouco mais de ambição nesse sentido, eu acho. E falando um pouco de dia a dia no Brasil, tem até uma questão curiosa, uma vez que eu estava comentando comigo, que é engraçado que você fica só de pensar em ir ao Brasil e passar um tempo no Brasil, uma coisa que te apavora é frequentar os banheiros públicos no Brasil. Eu falei, mas, gente, isso nunca me passaria pela cabeça. Eu queria entender melhor essa questão do que te deixa desconfortável com essa ideia de passar um tempo no Brasil, além dos banheiros, e também conta um pouco dessa questão dos banheiros. Então, eu acho assim, é um conjunto. Eu acho que, em primeiro lugar, realmente, eu não acho que isso é uma coisa das casas, acho que nas casas as pessoas têm uma higiene muito estrita com o banheiro dentro das casas, mas o banheiro público parece que é terra de ninho. Então, é meio sujo mesmo, e bem sujo. Acho que foi um eufemismo, é bastante sujo. É muito mais raro você chegar num banheiro no Japão e encontrar ele sujo da forma que a gente vê no Brasil, de você não conseguir fazer um número dois no banheiro no Brasil, de você chegar aí e as pessoas terem, vamos falar, a palavra certa, cagado no vaso, e não dentro do vaso. Então, são cenas que são muito estarrecedoras para mim. Mas isso é o extremo, não é em todo lugar que a gente vê, apesar de ver com bastante frequência. Para mim, o que mais me incomoda é não ter como jogar o papel higiênico dentro da latrina, dentro do vaso. É você ter uma cesta, e aquela cesta produz odores, e produz imagens que você não quer ver. Eu tenho um amigo no Brasil que chama de pinturas surrealistas. E aquilo, para mim, já era um incômodo quando eu estava no Brasil sem. Eu sabia que podia ser diferente, porque eu não tinha vivido em nenhum outro país. E é uma situação que é extremamente desagradável. E no começo, é sempre difícil de lembrar que não pode jogar também o papel higiênico no vaso, porque você pode entupir o sistema de descarga, e falar do cano, enfim, dos lugares. Então, nos primeiros dias, eu sempre tenho que forçar a minha memória para não fazer errado. E confesso que, em alguns momentos, eu chutei o Paulo Barraca e fiz, não tem sentido nenhum. E eu tenho o hábito, realmente, de tomar banho depois que vou ao banheiro muito profundamente, se é que vocês me entendem. E, enfim, aqui, pelo menos, a gente tem os lavatórios, os vasos que limpam, que soltam a água para você dar um jatinho ali, e dar uma guaribada e tal, para você poder estar com uma coisa mais limpa. Porque, realmente, é aquela história, né? Quando você pisa na bosta, no meio da rua, sem querer, você limpa o sapato com papel ou você joga água no negócio, né? Você dá um banho no sapato e limpa ele totalmente. Então, acho que vale para outras partes também, principalmente do corpo. Então, assim, eu tenho muito pavor nesse sentido. Eu fico, no Brasil, controlando a minha alimentação em termos de hora de comer... É mesmo! Para não ter que ir ao banheiro fora de casa. Nossa! Olha só! Eu tenho muito cuidado, assim. Tanto acordo, vou ao banheiro, me forço a ir ao banheiro e fazer cocô antes de sair, para não ter que correr o risco de entrar num banheiro no Brasil e ter que fazer. Se tiver que fazer, eu faço, entendeu? Também não é nesse ponto, assim, de ai, meu Deus, fiquei travado. Não é. Mas é um esforço muito grande. Eu até, num ano, esse ano, eu esqueci aquilo. Eu estava levando o Totoportátil, né? Que é um aparelhozinho, assim, que solta a água, você aperta um botãozinho para dar uma ajudada. Mas esse ano eu esqueci, fiquei, assim, meio... Putz, esqueci o Totoportátil em casa, né? E eu faço questão, assim, de evitar ao máximo não fazer o número dois fora de casa por causa disso. Porque, nossa, é muito difícil. Penso, assim, o que seria o mais difícil para voltar a morar no Brasil? Na prática, não seria isso, porque tem coisas muito mais profundas no Brasil que me incomodam e talvez eu não voltasse a voltar no Brasil nunca por causa dessas coisas. Mas quando eu penso isso, a primeira coisa que vem na cabeça é banheiro. E aí entra também a questão do chuveiro, sabe? Porque, nossa, vai ser difícil o povo aprender a fazer ralo no Brasil, hein? Porque o ralo é sempre... A água vai para um lado e... Lembra aquele apartamento que eu fiquei? Que você foi lá, a gente fez... Centro. Está ali no centro? Aquele apartamento, eu tinha que tomar banho e depois arrumar um rodo para puxar a água para cair no ralo. E eu fiquei em cinco ou seis apartamentos dessa vez. Cinco, eu acho. Seis, contando com o do Rio. Em quatro, tinha problema no ralo. Quatro. Quatro, tinha que arrumar um jeito para fazer com que a água escoasse ou parar o banho no meio, porque eu gosto de tomar banhos longos, né? Então, não tomar um banho muito longo porque a água começa a subir perigosamente. Em um, eu inundei o corredor porque eu não percebi que a água estava inundando o negócio e, de repente, eu vejo só o interfone tocar e aí eu corro, né, pelado para tentar o interfone e aí o cara falou assim está vazando água do seu banheiro. Aí eu olho para o chão e, ixi, é mesmo. Eu estava só tomando banho. Mas é verdade, né? Pensando agora, é muito comum encontrar o rodo já encostado no banheiro, né? Porque é o único jeito de fazer a água descer. Então, se o pessoal está ruim de prumo mesmo nos banheiros. Enfim, então, todo esse contexto de banheiro me deixa um pouco assustado, assim. Porque a gente aqui tem banheiros muito pequenos e tem esse problema, né? A problemática. Às vezes eu, ainda mais que eu estou com a barriga enorme, às vezes eu tenho que meio que dar uns ajustes para entrar num banheiro aqui no Japão, né? Meio que dar uma rodada, um twist, alguma coisa assim, né? Passar a barriga primeiro, aí puxar a bunda para dentro, passar o resto depois. Sempre tem uns casos assim, mas ela mesmo funciona direitinho. Escorre a água, que é uma beleza. Bota papel, ele desce todo. Não tem perigo de entupir, sabe? Você não pode botar coisa mais que isso, né? Eles são bem claros. Coloca, não pode colocar absorvente, essas coisas, né? Mas, tipo, papel ele vai, entendeu? Então, quando eu penso em banheiro, me dá uma tristeza grande. Grande. É, não é à toa, né? Que a gente é muito fã. Eu sou muito fã dos banheiros públicos aqui. Tem, além dessa questão da limpeza, tem toda essa preocupação com os sons, né? A sonorização. Sonorização também. Vai muito além da limpeza. Então, é, realmente, acho que o Brasil precisa se inspirar aqui. E, Roberto, para finalizar, esse é um papo também que eu tive no Instagram com o pessoal. Eu vi que você também levantou essa, da questão dos desodorantes, né? Coisas que a gente traz. Aproveita que está no Brasil, faz estoque e traz para o Japão. Uma delas é desodorante, né? É, então, eu fiz isso inspirado por você. Eu fiz também no meu Insta. E as pessoas... Eu fiz o contrário. Eu mostrei o que eu estava levando, inspirado na tua pergunta. E aí, quando eu mostrei a quantidade de desodorantes que eu trouxe, as pessoas ficaram assustadíssimas. Porque eu não posso usar qualquer desodorante, mesmo do Brasil, porque eu tenho uma alergia imensa, assim, a produtos, né, como desodorante. Então, eu tive que ficar umas semanas de experimentação, até que algum amigo me indicou usa esse aqui. Ele não deu muito certo no começo, ele deu alguma irritação, mas, com o tempo, a minha pele se adaptou a ele. E aí, eu trouxe uns 15, umas 15 embalagens. Ele não tem cheiro, tem que não ser cheiro, porque eu tenho alergia a cheiro também. Então, tem que ser sem cheiro. Ele não tem cheiro, mas ele resolve a questão do odor da transpiração, que, para mim, é o maior problema. E, aqui no Japão, os desodorantes não resolvem o problema do odor da transpiração, sabe? Porque, enfim, aí já é uma questão genética, diferença genética, mas os japoneses não cheiram, tanto quanto nós, quanto nós, no caso, não japoneses. E não há necessidade, necessidade, né? Não tem necessidade do tipo de desodorante que a gente usa no Brasil ou na Europa ou nos Estados Unidos. Então, assim, foi uma coisa que ocupou bastante espaço na minha mala. Além disso, eu sempre trago muita comida do Brasil. E aí, eu trago porque eu recebo pessoas em casa, eu gosto de apresentar aos meus amigos não brasileiros o que a gente tem. Então, por exemplo, dessa vez, eu vim com 10 quilos de queijo do Brasil e do México, porque eu também estive no México visitando o meu companheiro que está morando lá. E eu vim com 10 quilos de queijo, não é exagero, foi 10 mesmo, contados, assim. Então, eu trago bastante comida do Brasil para apresentar, para montar os jantares que a gente faz aqui em casa, para trazer para os meus roomates, que são brasileiros e que não têm ido ao Brasil com tanta frequência, e que eles gostam dessa comida. Então, eu também trago para mim também, para me manter atualizado dos sabores do Brasil no tempo que eu vou ficar sem ir. Mas é, a minha mala sempre vem com bastante coisa, vai com bastante coisa também, vai com muito saquê. Eu gosto de presentear, saquê às pessoas e aprendi hoje, né, a fazer isso da melhor forma possível e volta com muita comida, muita comida do Brasil. E muito desodorante. E tirando o desodorante, que dica que você dá para quem está vindo para cá, para passear, o que o turista deve trazer ao Japão. Tem alguma coisa? Assim, eu sempre peço para as pessoas estarem sempre de olho na estação, né, porque como a gente no Brasil não tem muita estação definida, então a gente acaba não tendo essa malícia mesmo de conferir qual que é a estação no outro lugar que a gente está indo. Isso já me aconteceu aqui, de parar na China, eu estava indo para Hong Kong e era calor, só que depois eu decidi no meio da viagem ir para Pequim e Pequim estava nevando, né, enfim, então no final das contas eu não tinha roupa para nenhuma coisa e nem outra porque no Japão estava no meio tempo, né, mas enfim, de sempre olhar isso para ver o que você traz, porque como se andar muito aqui, a gente tem que ter bastante cuidado com a leveza do que a gente veste, né, a gente no Brasil é meio perua e eu estou falando de homem e mulher, não estou falando só de mulher não, quando eu falo de perua eu falo dos dois sexos. A gente gosta de se vestir demais, né, e no modo geral, mesmo as pessoas aqui estando bem vestidas, é uma roupa muito simples, né, é um vestido só que as mulheres usam, né, os rapazes estão sempre com duas peças e tal, então a gente tem que ter cuidado com isso e principalmente com a meia. Como a gente tira muito sapato aqui, né, a gente corre o risco de estar ali com um dos dedinhos dando o olá para o pessoal, né, nos restaurantes, nos lugares que a gente está indo. A meia não é uma coisa que a gente mostra muito no Brasil, né, e aqui no Japão a gente mostra bastante. Então eu sempre peço para o pessoal ter cuidado com as meias, né, escolher umas meias novas, comprar umas meias para viajar, para poder usar meias intactas, né, pelo menos, para não passar vergonha aqui no Japão. Quem vem morar no Japão aí eu já sou um pouco mais específico, né, porque aí o desodorante, você trazer uma leva pelo menos por um tempo aí de um ano, porque, enfim, o que eu trouxe foram uns dez pacotes, né, pequenos, assim, dez potinhos. Dá para usar em um ano. Então de pensar no desodorante, né, de pensar também, né, que as cuecas brasileiras são diferentes das japonesas, né, no Brasil a gente usa aquela cuequinha mais cavadinha que o pessoal usa cueca boxer, e principalmente criança. A criança na escola, quando ela tira a roupa, ela não malda, né, que alguém vai olhar e acha aquilo esquisito. E eu já tive depoimentos de crianças que usavam essas cuecas mais cavadinhas do Brasil e sofriam bullying na escola. Sei lá, está usando calcinha, né, porque no Japão os meninos usam cuecas boxer. Então, tipo, isso é uma coisa meio triste, né, mas eu, quando sei que alguém com criança está vindo, eu já aviso, né, compra cueca aqui no Japão, não deixa a criança ir para a escola com a cueca do Brasil, porque a cueca do Brasil é diferente da do Japão e pode rolar aí um bullying, né. Uau! Não sei se era isso que você queria ouvir. Não, já aprendi alguma coisa, caramba! É, bacana, muito boas dicas. Bom, para variar, a gente ficaria aqui por horas conversando, né, sobre isso, nesse bate-papo, mas obrigada, Roberto. hoje você está, assim, você está oferecendo seus serviços de consultoria de viagem, quando o Japão reabrir, você está aí com seus serviços de guia, né, está animado? Como que está? É, então, eu estou, assim, bem animado, assim, estou com boas notícias, eu acho que a gente vai voltar um pouco antes do que eu estava esperando, ainda não sei, com certeza. Nesse momento, né, o movimento ainda está um pouco restrito, mas pelo que eu estou entendendo, conversando com as agências, está menos restrito do que as pessoas estão dizendo, né, então, assim, dependendo de como você já estava planejando a sua viagem, né, se você já planejava mesmo viajar com guia o tempo todo, talvez essa viagem te contemple, né, porque não é tão restrita quanto parece ser, e quem viaja com guia já realmente faz a boa parte de tudo com os guias mesmo, então não muda muita coisa, com a diferença que vai ter bem menos turistas, então, de repente, é um momento interessante para algumas pessoas irem sim, e da torcida para que se abra, e nesse meio tempo continuo oferecendo serviço de consultoria para as pessoas que pretendem já organizar os seus roteiros para quando abrir, né, está tudo nos conformes, tenho feito tours online também com alguma frequência, mais ou menos mensalmente, e ajuda muito para quem está planejando viagem, ver os lugares antes de entender melhor como funciona, a gente responde bastante perguntas sobre isso no tour online.